Era um episódio longo e épico que vocês pediram? Então vamos lá! Nada acontece por acaso Mas negada, o mundo dá voltas E a EA finalmente deu uma compensação pela minha conta perdida graças a um bug deles E esse foi o início da novela do Boss A primeira temporada onde tivemos muitos episódios épicos que fizeram o canal ser o que ele é hoje E quem pensou que o pé tinha passado? No início da temporada, nossa novela veio para mostrar que era o contrário disso aí E hoje vocês vão entender o motivo que estou parando de jogar FIFA Mobile 2019 E só realmente voltei a jogar FIFA quando Finalmente comprei meu celular novo para poder jogar FIFA E finalmente voltamos com vídeos aqui no canal E depois desse rolo todo aí foi quando eu finalmente entrei no FIFA Mobile 2019 E mais importante E desde esse dia aí galera, dia 11 de fevereiro Foi o dia que eu peguei o salário em mãos E a partir daí galera, tivemos vídeos todos os dias aqui no canal E isso é realmente algo para se orgulhar Então ó, para o FIFA Mobile 2020 Eu garanto teremos aqui no canal 20 séries Umas mais frequentes né, review mais frequente, novela mais frequente Algumas virão aí quinzenalmente Manteremos é claro, nossas séries clássicas aqui do canal E também adicionaremos algumas séries novas bem impactantes E se por acaso você quer mais informações sobre isso aí galera Eu vou deixar na descrição do vídeo Um link de um documento Que vai falar tudo o que vai mudar aqui no canal Vai ser muita mudança né Eu não vou falar aqui no vídeo né galera Porque eu clicaria em um vídeo em duas horas Então ó, leia o documento na descrição Bom, até esse episódio final galera Nós tivemos 54 episódios Da novela do boss segunda temporada Aqui está a playlist galera para vocês Que eu vou deixar ela aqui no card ó E para quem ficou preocupado aí Quando não sei o que seria o último episódio da novela do boss É o último episódio da segunda temporada O ano que vem teremos no novela do boss terceira temporada E isso aí assim que o FIFA for lançado Já teremos aquele clássico vídeo lá né Pegando recompensas né Recompensas da pré-temporada E mostrando como é que vai estar o time inicial Agora vamos recapitular aqui rapidinho Como é que está o time atualmente E assim está o meu time atualmente E eu particularmente galera Considero meu time bom sim Meu time tem boas cartinhas Meu DG é desenrolar bem A minha zaga é uma zaga da trabalho sim Não é nada excepcional Não é um Van Dijk Um Varane Um Sérgio Ramos Porém no do lado de ataque Esse é o que eu mais jogo Que é focado no meu time nisso Dá um trabalho também São cartinhas boas Que eu consegui montar esse ano aqui São infelizmente aí Escolhas que eu fiz né De montar um time com impulso azul Que eu não deveria ter feito Eu deveria ter montado um time com impulso vermelho Lá no meio do FIFA Mas né galera Já foi Tem muitas cartinhas muito boas O Brent por exemplo é um crack O meu CR7 né Um brilhinho Caixinha premium Que é monstruosa O Sonaldo Que na moral É uma cartinha excepcional Então galera Assim O time poderia sim ser melhor Se por acaso eu focasse em outro impulso né São escolhas Cada um com suas escolhas aí E meu time bate de frente Com certeza Qualquer time Que tem impulso vermelho e tal Quer dizer Às vezes não Firmeza Vamos começar nosso Up final Esse EP aqui Tá sendo gravado Em vários dias diferentes Nos vídeos anteriores Aqui do canal Eu comentei com vocês aí Não lembro qual vídeo que eu comentei Mas assim Eu abri mão de pegar o João Félix O Hummels E o Ander né Pra tentar subir o over O mais alto possível E fazendo aquelas continhas marotas Lá né galera Eu descobri assim Que com o coins que eu tenho aqui E com os pontos de transferência Que eu tenho Eu conseguiria dar 12 class no meu time E de sexta para domingo Eu fiz o seguinte esquema Vamos lá A matemática é bem simples né Eu só posso usar o mover pra frente Uma vez por dia Eu quero pegar aqui as class O mais rápido possível Pra pegar class Eu vou usar a aba transferência e contratos Então Vou poder mudar apenas uma vez o caminho Então eu vou avançando de um em um E sempre que eu parar em alguma class Tirando class de nível 1 Class de nível 2 3 e 4 Eu paro e pego Class de nível 2 Eu preciso aqui de 1.200 Eu tenho 150 Então eu preciso pegar aqui 11 itens desse aqui de 100 Class de nível 3 Eu preciso de 12 também 12 itens de class de nível 3 Tem aqui no 28 se não me engano né Então eu preciso de 12 Então eu vou ter que dar mais de uma volta Pra pegar esses itens de class aqui E aqui eu preciso de 2 Eu preciso de 3 Eu preciso de 3 Na verdade Eu preciso de 3 em Eu tenho que pegar 2 vezes Então eu vou ficar resumindo Vou ter que pegar item pra caramba né Vamos ter que ver que rola aqui 2 mil anos depois E estamos aqui alguns dias depois galera Depois de gastar praticamente todos os nossos pontos aqui de transferência Ponto de contratos Eu vou abrir nesse vídeo aqui mais ainda Daqui a pouquinho Eu vou abrir essa rabinha aqui E pegar mais uma cartinha 9 e 6 mais né Pra ajudar a dar class Eu já tenho o suficiente para começar a dar class ó Eu tenho aqui já 1200 Esse aqui que é o que eu preciso Eu já tenho 1200 Não tem 900 esse aqui também Eu vou pegar 1200 agora E desse aqui de nível 4 Peguei já 400 certo? Tá bom Aí avancei 4 aqui E pegamos mais 30 Agora sim Eu tenho tudo o que eu preciso para dar class no meu time Para dar 12 class E agora eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui na principal E jogar com outros icons aqui galera Para abrir um pack de 9 e 6 mais Para adiantar a class Bom Estamos vencendo aqui Já jogo com outros icons né Prefiro não falar enquanto jogava Então também quero anunciar já para vocês Uma nova mudança aqui no canal Eu estou criando agora Um programa de parceria com vocês né Quem quiser participar estamos juntos Quem não quiser tudo bem também né Mas sim Você participando vai ter algumas vantagens bem interessantes Vai ser habilitado aqui em breve Eu acho que quando esse vídeo for lançado Já vai estar habilitado A aba seja membro Você vai ser basicamente Um sobrinho do boss Para quem acompanha as lives aí do canal Há bastante tempo Tem meus sobrinhos né Então Fui meu criativo ali Criei então uma aba de sobrinho do boss Para ser membro aqui do canal Por um valor bem simbólico né Se não me engano Coloquei apenas 2,99 por mês E você vai ter acesso a várias coisas Clicando aqui em seja membro Você vai saber o que vai ter O que não vai ter E é melhor você clicar ali do que eu estou falando aqui Quem quer participar estamos juntos Vai ser bem legal contar com vocês né Quem não quiser também Não vai perder nada Vai continuar com esse canal Não vai perder conteúdo nenhum Não vai ter série exclusiva Porém Quem quiser participar Vai ajudar bastante o canal Não é mais para ajudar a gente mesmo Então Vai ter umas vantagens para quem quer participar Mas quem não quiser também Estamos juntos Certo? Conto com vocês Vamos lá Vencer aqui Vamos pegar os pons de treino E abrir aquele packzinho lá Vamos lá Chegamos aqui na aba 19 né Vamos pegar aqui então Mais um 9,6 mais E um militão galera Vai ajudar bastante Curtir militão Não deve estar caro no mercado Então acho que eu vou usar para dar class Só confirma Vamos ver o zagueiro 9,7 que está 4,5 mais ou menos né É o militãozinho está um pouquinho mais caro Então vou vender o militão aqui Lucrar um milhão de coins mais ou menos né Que aí já ajuda o pai Eu tenho aqui agora uma sequência de prints né Para explicar vocês o que aconteceu no meu time né O que que eu fiz aqui Por que eu fiz cada coisinha Enfim, primeira coisa Eu estava aqui ó Com 130 milhões de coins Depois que eu juntei essas coins aqui Eu ainda vendi um militão que eu peguei no pack né E mais algumas cartinhas aqui Com isso negada Eu fiquei com quase 140 milhões de coins E aí sim chegou a hora de comprar algumas cartinhas né Para ocupar o goleiro Eu pensei realmente em talvez Quando está o Ospina né Ospina 95 Que custa 5 milhões Eu teria que ocupar ele até o over 97 Para dar class no DG Porém, por que eu não fiz isso aí? Porque para ocupar uma cartinha do over 95 Para o over 97 Gasta 2 milhões e 400 mil coins Então ó Eu gastaria aqui 5 para comprar praticamente E mais 2 e 400 para upar Então eu preferi pegar logo Uma cartinha que custa 7 milhões e meio né Que no caso é o Mendy E ainda eu economizei meu XP para usar em outra posição Entendeu? Então o Mendy foi o primeiro comprado Depois negado Eu comecei a PCar zagueiros E aí temos aqui então Pavar por menos de 5 milhões de coins ó Peguei alguns aqui ó Por 4 e 500 ó Na verdade peguei os 3 ali pelo mesmo preço praticamente ó Então já tenho um class garantido aqui Para minha zaga inteira E também para o goleiro Minhas coins ó Só diminuindo ó E agora era a hora do meu campo Consegui achar algumas cartinhas do GE aqui Por menos de 3 mil de coins Então ó Gastei eu acho que no GE só Foi 3 Como é que dá para 3 aqui? Gastei 15 milhões só Quantas cartinhas do meu campo A questão do atacante né galera Como vocês sabem Ou não sabem talvez O meu Cristiano Ronaldo E o meu SOM Ele já tem 3 de class Então eu precisaria pegar uma cartinha É para dar 4ª class no caso Não tínhamos né Tínhamos na verdade Atacante 98 Porém eles saiam muito caros Então eu peguei o 9 e 7 aqui Daqui a pouco vamos upar ele Para dar como class 4 No SOM e nos R7 Então ó Eu estava com 140 milhões de coins Depois de pegar ali 2 atacantes Pegar 5 mil campistas Pegar 3 zagueiras e 1 goleiro Eu acabei ficando com apenas 97 milhões de coins né E aí eu fiz na sequência o seguinte Já peguei ali o Santimina E o Pei por 98 né Eu peguei as 2 cartinhas dele por 98 Gastei mais 1 mil e 4,6 Então né No fim valeu a pena Então ó Já tinha tudo que era necessário Eu tinha ali o Nouglas Cosa Para usar para dar a classificação Tinha 2 Santimina no 98 Tinha 5 GE no meu time Um Mendy E 3 Pavar Então era a hora agora de começar a dar as classificações Então aí ó Com 94 Nouglas Cosa né Começou nas classes ali no goleiro Como vocês sabem já galera ó Para dar a terceira class no jogador Gasta 3 milhões e meio né Mais a cartinha 97 Mais os itens Já peguei todos os itens né Tinha tudo necessário Então dei a terceira classificação no DGE E também né Não precisa nem repetir isso aí Porém tem que repetir porque galera Tem sempre gente de iniciante aqui no canal E para você subir um geral do seu time né O ano passado não era assim No ano passado você dava ali uma class Subia um geral Esse ano aqui você tem que dar 3 class E aí sim sobe um geral Então ó O segundo a receber class no caso foi o Piquet Então no Piquet usei então os itens de classificação É nível 1 É 1 né 2 e 3 50 do nível 1 Seito nível 2 E seito nível 3 Mais a cartinha 97 E 3K e meio E também joguei o Piquet e o Lengle para o Oversei Então ó O Oversei não Para a terceira classificação E agora sim Com o DGE, Lengle e Piquet classificado O time ia sim para um over a mais Olha ali ó 132 Depois chegou a vez do Maldinizinho ó Cartinha muito bonita Infelizmente Não é tão apelona Que nem o ano passado No ano passado Toda zaga tinha que ter o Maldini Esse daqui Toda zaga boa Tem que ter o Van Dijk ultimate Agora chegou a hora de classificar o meio de campo né Tomar a colher ali Para não colocar o Douglas Costa Sem querer No lugar do GE né Então vamos lá Usa o GE como 97 Os itens E vai o Pogba para a terceira classificação E aí agora é a vez do Brand O Brand galera que foi a última cartinha a entrar no time Eu tinha até pouco tempo aí o Lampard Como vocês lembram Vou deixar aqui no card do IP Que eu troquei o Lampard Pelo Brecht Lá eu expliquei O porquê eu fiz isso aí Uma cartinha bem ofensiva Muito boa mesmo Com chute bem apelão E a cartinha top Tomar ele classificação No GEIDON GEIDON? É GEISON É Não lembro Você não sabe nem eu Tomar ele classificação No Sancho também né E agora Chegou a vez de classificar também O nosso queridinho Pirulilho de cabelo Uma das cartinhas que está mais sempre pro time aqui Eu acho que talvez Ele e o Maldini São as cartinhas que estão a mais tempo aqui no time Cara E vamos lá Três classes também No GULITÃO Over 1 3 3 já Vamos para o próximo aqui Que é o AINALDO E tome classificação Terceira também Cartinha muito bonita Estranhada aqui galera O design dela é muito da hora Que esse lateralzinho Tipo Muito top Agora galera Over 1 3 4 né Chegou a vez agora De dar classificação time De nível 4 Para dar isso aí É uma caixa de 98 50 tokens de nível 2 100 tokens de nível 3 E mais 100 tokens de nível 4 Esse é de nível 4 Cara É um saco pegar né Peguei 400 Está lá então Seria 7 Para ser classificado para o nível 4 Agora o Sonaldinho Galera Mesma coisa 7.098 Os itenzinhos lá E mais 5 milhões de coins Para quem estava lá com 140 Quase milhões de coins Estamos agora com somente 53 E também valeu a pena ter guardado O Douglas Costa 98 né galera Vamos ter vendido ele Porque vai servir então aqui ó Para dar praticamente de graça então A quarta class no AINALDO também Então está lá Douglas Costa E vai lá 5 milhões de coins E class 4 É a terceira class 4 do time E com isso Vamos então para o over 1.35 negada Over bem alto mesmo Como vocês sabem Eu uso impulso azul né Chute, marcação, visão de jogo E elasticidade Eu fiquei sem upar o impulso e elasticidade né Elasticidade não pô De reflexo Porque só tem um jogador que usa Então vamos para aqui o chute Que tem 4 jogadores que usa né O Branch O AINALDO O Son Cristiano Ronaldo Vamos para a marcação aqui também né Que usa o Maldini O Lengley E o Piquet Vai para a linha 24 também Para dar um up no time Por... De aumentar a geração de jogador E de aumentar também impulso Você tem que aumentar 11 Então eu aumentei 4 Que é jogador de chute né Aumentei 3 Que é com marcação E aumentei mais 3 Que é com visão de jogo Então para completar mais um E dar um geral no time Temos que upar pelo menos aqui Mais um over O DGEA né Upar para o 19 pelo menos aqui E com isso Iremos para o over 1.36 Então vamos lá 5 milhões aqui Para upar do 18 para o 19 E é isso Não vou upar também O DGEA para Para o over mais alto de reflexo Porque não vale a pena Não vale a pena Muita coin Para pouco benefício É verdade E agora sim negada Over 1.36 Top demais Eu ia parar no over 1.36 Se por acaso Eu conseguisse 1.37 Ou 1.38 Eu postaria lá no próximo vídeo Que eu faria sobre retrospectiva Porém Eu acabei pegando esse FAKIR aqui Então peguei ele E pensei ó Dá para fazer uma baguncinha aí Além do FAKIR Deixa eu mostrar para vocês aqui Eu consegui juntar também Mais 100 pontos de contrato E juntei mais 80 pontos de transferência Clash de nível 1 Eu não uso mais Para o nível 3 Para o nível 4 Não uso a token de classificação do nível 1 De nível 2 Eu tenho 200 aqui E ele é o suficiente Para eu quero fazer né E para o que dá para fazer Porém De nível 3 Eu tenho nenhum né E pegando então aqui Com 80 pontos de transferência Pegando 300 de class Dá para eu dar mais 3 classes No meu time né E subir mais um geral Então vamos pegar aqui E está aqui Mais 300 tokens de nível 3 Porém Não é o suficiente No nível 29 aqui Pegamos 200 Eu peguei duas vezes Peguei aqui Como vocês viram né Pegando duas vezes Então gastei 3 E sobrou 100 Então vamos aqui Na aba contratos Agora E vamos gastar os 100 pontos Pegar mais 200 itens né E como em cada class Usamos 100 Vamos pegar aqui Mais 200 Vai dar para dar mais 3 classes No meu time Como vocês viram Eu peguei o FAKIR aqui E mantive ele então Vamos contar mais um Uma cartinha 98 Vou pegar uma 97 Vou dar a class no meio de campo Bom de 98 Temos o FAKIR também né 6 milhões Então vamos lá Nossa de 97 Nem temos mais o GE Galera Tínhamos o GE lá por Menos de 3 milhões E agora está complicado Olha F*** F*** Merda Bom Mudança de planos aqui então Vou pegar uma cartinha 96 E vou upar ela cara Porque eu acho que eu tenho Eu espero que eu tenha Lixo de peso suficiente Mas eu ia pegar o 97 E vou upar 98 né Porém mano Aí vacilou com a gente hein Tem que fazer isso aí mesmo Vou pegar aqui então Thiago Mendes mesmo E vamos upar ele Para o 98 Eu vou gastar 2.700 Para upar ele Do nível 96 Para o 98 Vamos lá Só para vocês verem Tá aqui então Para o 98 Perfeito Suave Porém O BO não está aí não O BO está aqui galera Preciso dar 3 class né E para dar uma classificação Gasta 5 milhões Vezes 3 keys Então falta 800 mil coins Vou fazer o seguinte cara Eu ia juntar aqui Para pegar um icon né Mas como Pô Vai acabar o FIFA agora Falta menos de uma semana que o FIFA Então tem que fazer isso aqui vai Não queria fazer Mas vamos ter que fazer Vamos ver o que vem Vamos ver Espero que venha alguma cartinha Que custe mais do que 800 mil coins viu Se não me lasquei do mesmo jeito Olha Foi ótimo Vamos ver quanto está vando esse Messi aqui no mercado Eita Bom Até que está carinho hein Até que eu dei um pouquinho de sorte Vendi ele aqui pelo preferido Que isso vai mais rápido Então ó Enquanto ele está vendendo Vamos começar a dar as class aqui né Já tem class 4 Sai 7 O Ainaldo e Sol Vamos dar no branch agora também então vai 50 tokens de nível 2 100 de nível 3 100 de nível 3 100 de nível 4 Vamos usar o Fekir aqui E mais 5 milhões E com isso vamos para a quarta class do menino branch Vamos no Guliteira aqui também vai Vamos lá 50 tokens 100 desse 100 desse E vai o Fekir de novo aqui Mais 5 milhões Opa Mais 5 milhões E vamos lá 3 anos e meio depois Puta que pariu Achei que tinha vendido o Messi Vendeu na Engolã Está tirando Ai pelo amor de Deus Mas vamos fazer o seguinte Cansei de esperar aqui cara Estou com pressa velho Estou gravando esse vídeo aqui desde sexta-feira Então agora é quarta-feira Acabei desse vídeo aqui ainda Falta editar essa Ah mano está tirando Agora a minha irmã ligou o secador Isso me irrita Isso me deixa nervoso Agora vendeu o Messi Só porque vai gastar ou não Agora vou pegar o Messi então Agora o Messi vai ficar lá no mercado Vai ficar com o som do secador de minha irmã Essa desgraçada Que isso rapaz Tenha calma Tenha calma Bom pegamos as coins aqui Vamos agora dar o up final no time E de quase 140 milhões cara Estou agora com Vou ficar com 0 né cara Vou ficar com 66 mil coins apenas Tem o Messi para recolher Mais alguns pontos ele liga para gastar Mais negada Foi muitas coins cara Eu acho que esse aqui Foi o vídeo que gastei mais coins O vídeo mais longo do canal E também o vídeo com mais coins Então vamos lá Mais 5 milhões né Que era 140 antes Tive que vender alguns jogadores aí Então Nossa foi 150 milhões aqui Fácil nesse vídeo aqui Foi mais de 150 milhões Fácil Então quarta class do Sancho E com isso galera Chegamos aqui no over 137 Que eu acho que será assim Meu over final E tem uma coitinha de pessoal Tá aqui galera Que é em relação justamente Ao overall né Galera vai comparar assim Que por exemplo Ano passado Eu terminei o FIFA Com over 172 ó Esse aqui era meu over ano passado Na minha liga e tal E agora O over tá 137 Porém Leva em consideração assim Que ano passado Cada class era um over Aqui tem que dar 3 classes Pra dar um over Se meu time tivesse solpado Solpado meu time Com impulso E jogador no over 100 Meu time estaria over 124 Eu tenho 39 classes no time Então vamos lá 124 mais 39 Dá 163 se não me engano Então ó Meu time se acabasse aqui hoje O FIFA E fosse igual ano passado Eu estaria no over 163 E que é bom né Tem que levar em consideração Que esse ano aqui O FIFA acabou um pouquinho mais cedo né Até que a gente conseguiu chegar perto No ano passado E bom galera Tá tudo pronto aqui já Over 137 Esse aqui é basicamente Meu time final né E a galera assim Reclama assim Que fala assim Quando eu mudo alguma cartil Quando eu vou pro time Eu nunca faço gameplay Então comecei aqui Com um vídeo mais longo né Que podemos sim Deixar ele mais longo Vamos fazer aqui Uma gameplay de ataques E do um contra um Com esse time aqui No meu time final Só colocar uma formação Como ativa aqui E vamos jogar E só relembrando aqui galera Quem quer ser um sobrinho do boss Você vai ter aí Embaixo do vídeo Um seja membro Veja também o documento Que eu deixei no card né galera No card não Deixei aí na descrição do vídeo Pra vocês entenderem Como é que vai funcionar tudo Aqui no canal novo né Vai ser bem interessante Vermelha? Conto com vocês E eu acho que FIFA vai ser lançado Acho que na quarta-feira né galera Vai ser lançado na Ia filha da mãe Piquê Ia filha da Política cara Lazarão Filha da mãe Vamos lá o Reinaldo Piquê começou voando FIFA 20 Vai ser lançado já É Quarta-feira Nossa Eu vacilei pra caramba também Tem vezes que eu perco uns golzinhos Pelo amor de Deus É falo de prática viu Antes de acabar o FIFA Cara eu vou jogar aqui todos os ataques Bastante Pra pegar um nível de torcedor Bem alto cara Porque meu Deus do céu Vamos aproveitar esse time aqui né Tá over alto Vamos chegar ali no máximo possível De torcedores Mendi é bem chatinho Lembra de ter vídeo aqui no canal Já sobre os melhores goleiros do FIFA Vou deixar aqui no card Não consigo falar até agora O que eu queria falar galera Que no caso é que terça-feira Como vai ser lançado quarta Vai ser lançado quarta E na terça vai ter o vídeo Sobre retrospectiva Então caso Eu upo o over no 3-8 Que eu acho que é bem provável Vai estar lá na retrospectiva né Como é que vai estar Retrospectiva é basicamente Mostrando como é que tava meu time inicial né E como é que ele terminou As maiores mudanças e tal né E conto com vocês lá Outra coisinha 20 séries do ano que vem Então algumas vão mudar sim É... Vamos manter as novas As novas vai ser inseridas Vamos construir uma casa antigas né As que fazem sucesso aqui no canal Vamos mudar uma coisinha ou outra Vamos mudar também a arte do canal inteiro Inclusive no começo do vídeo Eu coloquei a Ento Que vai ser usado do ano que vem galera É um Ento bem simplesinha Mas é só pra né Pra gente colocar um negocinho novo ali Vai ser bem legalzinho e tal Mas pode ser que até o fim Obviamente até o fim do Desenvolvido de Fá 20 Nós trocaremos no saindo e tal né Mas assim De início vai ficar essa aí mesmo Outra mudança vamos fazer também né Tá no documento Eu sei que vou mudar tá No documento que deixei no card Verdade não Descrição É que vamos colocar menos inserção de memes e tal né Vamos colocar mais objetivo Mais efeito sonoro e tal Vai ser bem legal Colocar músicas novas Vamos ser mais dinâmicos nos vídeos galera Direto ao assunto Colocar regras assim Tipo na review Toda review eu tenho que explicar a mesma regra Dez vezes Toda review BDS Isso aí eu vou cortar Eu vou colocar as regras na descrição do vídeo Que vai ficar Vai ocupar menos tempo assim né E assim fica mais objetivo Firmeza? Então vai ser da hora Vamos no contra 1 agora Bora lá Vamos ver o último adversário aqui É bem inferior né Mas a gente tomou pau pro time pior viu Já perdi pro time pior É outra coisa interessante também né Como vocês sabem esse ano aqui Meu time não é focado nem um pouquinho Num contra 1 Então ano que vem a coisa que eu vou mudar no time né Que vai ser que eu vou começar a focar no contra 1 Sabe? Montar um time mais competitivo Que seja bom no download de ataques E no contra 1 Então infelizmente Eu vou ter que sucumbir As formações com laterais cara Eu particularmente não curto Ai taia cagada minha Eu particularmente não curto os laterais Mas vou ter que passar a usar cara Porque é a tendência Formar só 3 zagueiros num contra 1 cara É complicado viu Vou pegar algumas dicas também da hora que joga mais né Porque eu não tenho manha nenhum num contra 1 cara Se a ação for ter que ter Se no que vem tiver que apelar Eu não tenho que apelar também cara Eu quero pegar recompensas boas Assim quem foca no Um contra 1 Que você chegar lá nos torcedores bem altos né Nas copas Eu acho que quando que vem muda o formato também né Tem essa né Pra mudar o formato Porém eu vou colocar o time mais no contra 1 também Outra coisa que mudaremos no ano que vem galera Em relação aos sorteios Fizemos um sorteio também no FIFA 2018 Fizemos somente um no 19 né Então no 20 cara Faremos mais sorteios Não vai ter como ter um por mês Que não queria né Mas assim que possível cara Que não surgir alguma condição para eu jogar Ou conta que eu mesmo vou pagar galera Vai ter sorteios aqui no canal sim Então Fiquem ligados para participar Firmeza? Outra coisa que vamos mudar aqui no canal também galera Que vai ser em relação a parcerias cara Vamos fechar parcerias com outros canais de FIFA Vamos fechar parcerias sim né Divulgação mútua Porque assim Quando um canal de FIFA cresce né Cresce com conteúdo de FIFA Conteúdo que a galera quer ver Cresce assim organicamente Sem divulgar jogo e tal né Porque divulgar jogo é legal Cresce o inscrito Porém não ajuda em nada a comunidade do FIFA A gente somente a pessoa que está divulgando Tá ligado? Então canais que forem focados em FIFA Vamos divulgar sim Porque para a comunidade crescer sabe É importante isso aí Olha eu gosto de bicicleta Olha rapaz E para finalizar aqui os assuntos Separei galera Temos também nosso canal O canal secundário Lucasboss Que eu acho que ele Mal nasceu Não tem nenhum vídeo E já vai ser encerrado o projeto dele Qual que era o sentido desse canal aí Do canal secundário? Era eu postar conteúdos lá né galera Que eu não posto aqui Por exemplo Vídeo que passou o tempo sabe Vídeo que eu sei que vai dar pouca view A intenção seria postar lá né galera Para meio que não cortar o alcance Aqui no canal principal Porém galera Eu andei pensando bem aí Falei assim cara Que se dane vai Tanto canal aí Que tem bem mais números do que eu E faz menos eu que eu E nos preocupa com isso aí Quem sou eu então Preocupar com isso aí cara Quem decide que meu conteúdo É bom ou não Você vai querer ver ou não É o público Eu consegui tomar um gol ainda Pelo amor de Deus cara Você não joga nada bó Você não joga nada Nada, nada, nada Cara eu sou um merda meu irmão É que tá me falando aqui galera É complicado Eu fico falando aqui E eu me perco bem no jogo Quando eu jogo concentradinho Jogo melhor Olha aí hein Yey que cortando o jogo Com a bola no ataque Na finalização final hein Está de sacanagem hein Trolei Mas todos falaram Tá suave Tá suave Enfim negada Deu o fato do que queria aqui no vídeo Ficou um vídeo realmente bem louco Quando eles pediram né galera Upamos hoje o time do over 131 para o 137 Falou hoje porém Durou alguns dias sair né Eu tô gravando aqui hoje Quinta-feira Então eu comecei a gravar na sexta Da semana É da sexta passada Então galera É um vídeo do trabalho cara Pra edição do trabalho pra caramba também Então espero que tenham gostado Deixem o like aí Conto com vocês muito no ano que vem Teremos sim A terceira temporada do Novel do Boss né E levando em conta Que o ano passado Cada class que você dava Subiu um over Esse ano aqui tem que subir 3 Pra dar um over Então assim Cheguei até que perto do ano passado né Com o FIFA mais cedo Se tivéssemos aí por acaso Mais um mês Um mês e meio de FIFA Eu conseguiria sim Bater o meu over do ano passado Então galera Deixa o like aí O negócio ficou bem long Espero que tenham gostado Quem gostou Deixa o like aí Se inscreva e conto com vocês Até o mês de FIFA que vem Negado é isso Boa sorte E falou Valeu fui E tamo junto Tchau 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 Tchau